E fala galera do YouTube, beleza? Arris aqui com mais um vídeo. E hoje eu tô super empolgado porque recentemente eles mudaram a forma de você pegar o seu prêmio com o Donated. Pra quem não sabe, antigamente você precisava mandar um ticket pra ele, esperar uns 2, 3 dias pra vir o seu prêmio, pra eles lerem o seu ticket, avaliar a sua conta, ver se você tem um item e colocar o item que você queria na sua conta. Isso demorava uns 2, 3 dias. Agora eles mudaram, velho. Ficou muito mais simples, muito mais fácil. Eles criaram uma nova aba no seu account manager, chamado Awesome Prizes. E só basta você ir lá quando você pegar o seu Donated e escolher o item. Você simplesmente vai lá, escolhe o item na lista que você quer e pronto. Só isso. Você seleciona o item e ele vai estar na sua conta imediatamente. Não precisa de você pedir pra os membros da E.T. dar o item e esperar 2, 3 dias, não. É instantâneo, na hora. Isso ficou muito bom. E as pessoas que pegaram o Donated passado, o Wicked, o Epic, que é o meu caso, eu peguei o Wicked, ganharam um Donated bônus. Isso mesmo. Ganharam um Donated bônus. Todos que pegaram Donated passados, ganharam um novo agora. E eu também ganhei, é claro. E hoje eu vou pegar uma classe aí, galera. Uma classe que eu queria muito. Eu peguei a Wicked, que eu tenho na primeira. E agora eu vou pegar a Darkside, galera. Então bora ver o novo sistema. Basta você entrar ali no seu Awesome Prizes. Selecionar o seu token. No meu caso tem aqui. Basta você clicar em Send Token. Você clica em Send Token. E basta você procurar pelo item. Eu vou procurar pela Darkside. Pegar ela aqui e pronto. Agora bora pro game e ver se a Darkside tá na minha conta lá. Então bora lá. Ih, opa, olha a classe aí, galera. Simplesmente muito bom esse sistema. Economiza tempo demais das pessoas. Você pega o seu item instantâneo. Não precisa esperar pela boa vontade dos membros da E. de ler o seu ticket e dar o item pra você. Demora uns 2, 3 dias. Não precisa mais disso. Basta você entrar no seu Awesome Prizes. E selecionar o seu item manualmente. Não precisa de ninguém pra te auxiliar nisso mais. Isso ficou muito bom. Mais uma classe aqui pra conta. Agora tem a Darkside, galera. Darkside é uma classe que, sei lá, velho. Eu curto bastante pelo Battle Pet. O Battle Pet dela é lindo demais. E logo mais eu vou trazer o tutorial BR da Darkside, galera. Um tutorial BR explicativo. Me pediram aí nos comentários. E teve bastante like no comentário da pessoa. E eu vou trazer aí o tutorial da Darkside. Porque eu acho que vale a pena trazer esse vídeo aqui pro canal. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça. Deixa o seu like. Comenta aí abaixo o que você achou. Se você for novo aqui no canal, se inscreve pra dar essa força pra gente. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. E até o próximo.